É isso aí, nação rubro-negra, estamos de volta para mais um vídeo, você já sabe. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve, e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes sociais, assiste até o final, porque tem muita informação. E outra, no final você vai saber o que aconteceu comigo, porque eu ainda estou em São Paulo e não em Curitiba. Eu vou deixar para o final para não atrapalhar, porque tem muita gente que só assiste as notícias. Mas quem se preocupa comigo aí, o nosso trabalho, no peito e na raça, vai acompanhar aí o que aconteceu com a gente hoje. Eu falo com a gente porque a equipe toda perde conteúdo. Hoje a gente não vai fazer a chegada do Flamengo lá em Curitiba, infelizmente, mas vocês vão entender por quê. É rapidinho, vou trazer as informações do Flamengo e nada vai me abalar. Eu vou estar aqui sempre com um sorriso no rosto, com todas as forças, para mais essa final, para mais essa decisão contra o Atlético Paranaense amanhã. E temos um convidado especial nesse vídeo. Mas antes, o papo é reto, vamos falar aqui dos principais assuntos do Mengão, mercado da bola. O Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, acabou de dar algumas declarações no canal do meu parceiro, meu amigo Gustavo Henrique, dando choque. Ao lado dele, Bruno Spindle também, falando da logística de Brasília. Olha, o pessoal está encantado com essa passagem do Flamengo em Brasília, por todos os aspectos. Resultado, dentro e fora de campo, a torcida, o carinho da torcida, o estado do gramado do Mané Garrincha e o resultado positivo diante do Palmeiras. Por isso, o Flamengo não descarta levar alguns jogos, ainda nesse campeonato 2020, para Brasília Mané Garrincha. O Flamengo tem alguns jogos em casa contra o Vasco, no dia 4 de fevereiro. Tem um confronto direto pela liderança contra o Internacional de Porto Alegre. Até esse confronto, a gente acredita que o Flamengo estará na liderança e tem mais um jogo ainda no Rio de Janeiro, no Maracanã. O Flamengo não descartou a possibilidade de levar para Brasília, por tudo isso que eu citei aqui agora. Sobre mercado da bola, o Marcos Braz falou o que a gente já vem falando há algum tempo. Tem proposta por Michael. O choque perguntou para ele. Como é que está a situação? Define quando? E ele foi enfático. Ele falou, olha aqui, nós não temos nada definido ainda e só vamos tratar do assunto Michael semana que vem. Ele inclusive falou do contato que ele teve com o empresário do Michael, Maluf, que esteve lá no hotel do Flamengo. A proximidade, o Maluf mora em Goiânia, é muito próximo ali de Brasília, de carro, é rapidinho. E ele esteve lá, inclusive eu encontrei com o Maluf no hotel do Flamengo, encontrei com o Marcos Braz, conversei sobre todos os assuntos. E ele hoje colocou o que ele já tinha falado para mim na quinta-feira, depois do jogo. Eu que fui para Brasília na quinta, fiz o jogo, fui embora para o Rio e agora estou tentando chegar em Curitiba, mas vai dar tudo certo. E sobre barca, quando a gente fala de barca, a gente fala de alguns jogadores que se chegar para a proposta, gente, vai sair. Vai sair, não tem jeito. Foram jogadores que não deram certo com a camisa do Flamengo, infelizmente. Só que a gente tem que ter um pouquinho de calma nessa hora. O que o Marcos Braz falou? Esse assunto, barca, não é um assunto legal de colocar agora em reta final de campeonato brasileiro. E eu concordo com o Marcos Braz. Ele ficou muito chateado quando escuta, quando lê alguma informação nesse sentido. Gente, alguns jogadores do Flamengo têm sim um contato, uma sondagem lá de fora. Só que ele não vai resolver agora. Ele deu prioridade para a reta final do campeonato brasileiro. E o Flamengo está focado. Mesmo que alguns jogadores tenham propostas lá de fora, estão focados no Flamengo. É o caso do Michael, que pode entrar no lugar do Brunerinho, que amanhã houve time. Mas o Marcos Braz foi direto. Não quero saber desse assunto de barca. A gente vai tratar isso ao longo da outra semana, mas com muita calma. Porque a gente tem que ter peça de reposição. Você vê, o Rodrigo Caio se machucou. Para por tempo indeterminado. O Bruno Henrique tomou o terceiro cartão amarelo. Vai desfalcar. O Flamengo para a posição do Bruno Henrique tem até vários jogadores. Mas na posição do Rodrigo Caio, nem tanto. Então o Marcos Braz está analisando o mercado friamente. A Turquia, que quer o Léo Pereira. A janela de transferência encerra no dia 28 de janeiro. O relógio corre contra o tempo. Mas, pela declaração do Marcos Braz, quem manda é o Flamengo. O Flamengo é quem decide. E ele está muito calmo, muito tranquilo para tomar toda essa decisão. Por enquanto, ele não falou nada abertamente em propostas. Só disse que alguma coisa tem com o Michael, com o Léo Pereira. Alguns jogadores aí do Flamengo. Agora eu vou contar a minha saga, antes de chamar o nosso companheiro Mauro Santano, o locutor bacana, direto de Curitiba. Com as informações, já para o torcedor sentir o clima. Eu gravei um vídeo para vocês na parte da manhã, neste sábado, do aeroporto Santos Dumont. Só que o voo da Latam atrasou 40 minutos. E eu tinha que pegar o voo no Rio de Janeiro para Congonhas, de Congonhas para Curitiba. E essa conexão estava muito em cima da hora. E aí, resultado, perdi a conexão São Paulo-Curitiba. E a Latam me informou que não tinha mais voo. O voo que tem agora é 23 horas. Ou seja, eu chego em Curitiba meia-noite. Chego praticamente domingo, no dia do jogo. Mas a gente fica um pouco decepcionado, um pouco triste. Nada que faça a gente perder a força. Perder a vontade. A raça de acompanhar o Flamengo lado a lado. E na minha vida, eu sempre driblei os adversários. Sempre consegui conquistar os meus objetivos com muito suor. E sempre foi duro, hein, gente? Eu vou falar um negócio para você. É sempre sacrificante como essa viagem de hoje para Curitiba. Eu já ia no bate-volta e agora piorou. E para não ficar quase que o sábado inteiro dentro do aeroporto de Congonhas, eu peguei um hotel aqui para tomar um banho, dar uma descansada. E daqui a pouco eu já estou indo para o aeroporto de Guarulhos, que é longe daqui de Congonhas, para pegar o voo para Curitiba. Eu vou mostrar aqui a situação. Olha aqui, ó. Eu estou em frente ao aeroporto de Congonhas. Ó. Aqui é a pista. E na parte de trás aqui do hotel é o aeroporto de Congonhas. Mas é isso, gente. Estou muito animado. Estou indo para mais uma decisão. E vocês vão ficar comigo aí lado a lado, porque eu posso dizer, modesta parte, modesta parte, eu sou pé quente, hein? Quando eu estou... Eu não estou em campo, mas quando eu estou na arquibancada, é difícil o Mengão perder. E vamos com tudo. Para mais uma vitória, com muito pé no chão, muita responsabilidade, conquistar aí esses três pontos. Degrau por degrau, jogo a jogo, final por final, até chegar na 38ª rodada, na liderança. Aí sim, a gente pode comemorar o título. Mauro Santana, fala comigo, meu amigo! Fala, Rafa! Beleza, irmão? Forte abraço a você e toda a galera que está ligada aí no seu canal. Já estou aqui em Curitiba, aguardando o Flamengo, a chegada prevista da delegação rubro-negra, que realizou o seu último treinamento no CT do Brasiliense, ainda na capital federal. Na manhã de hoje, fica por volta das 7 da noite. O aeroporto, Afonso Pena, não fica exatamente em Curitiba, mas em uma cidade chamada São José dos Pinhais, que faz parte da região metropolitana aqui da capital paranaense. Acredita-se que com um bom trânsito, sábado, aqui o trânsito não é muito intenso, Flamengo faça meia hora do aeroporto até o bairro do Batel, que fica aqui, muito próximo, onde ficará localizada a delegação do Flamengo, ficará o QG do Flamengo para a partida deste domingo, Atlético e Flamengo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a partida que acontece na Arena da Baixada. Eu estou aqui no chamado Centro Cívico. Há várias praças aqui, prédios antigos, como esse, por exemplo, que está aqui atrás de mim. Essa é a antiga Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores aqui do município de Curitiba. Um prédio novo foi construído em anexo e esse prédio aqui ficou mais ou menos como uma espécie de museu, né? Como aqui também, por conta da pandemia, diversas atividades estão suspensas, mas a visitação também está suspensa aqui no prédio, o que é uma pena, porque é um prédio muito bonito. Mas existe, lógico, a movimentação. Aqui, principalmente, pela presença do Flamengo, o Atlético Paranaense, embora não esteja fazendo uma campanha como em outros anos, em que brigou em cima, até por vaga na Libertadores, mas existe uma certa, vamos dizer assim, rivalidade entre os clubes aqui do Paraná e o Flamengo, que não tem tido muita sorte no retrospecto recente, muito embora o Flamengo, atuando contra o Atlético Paranaense, pelo menos conseguiu acabar com o fantasma da eliminação na Copa do Brasil em 2019, eliminando a equipe na Copa do Brasil no ano passado, embora não tenha conseguido avançar na competição, acabou eliminado o Flamengo na sequência para o São Paulo, mas fato é que o Flamengo, de uns tempos para cá, vem tendo aí um aproveitamento melhor diante dos clubes paranaenses, notadamente o Atlético. O Flamengo já esteve aqui, neste Campeonato Brasileiro, no ano passado, no primeiro turno, o Flamengo venceu a equipe do Curitiba e o técnico Rogério Senne, com o desafio de conduzir o Flamengo a mais um resultado positivo, o que seria a terceira vitória consecutiva na reafirmação do Flamengo na tabela de classificação, na ponta de cima, brigando pelo título brasileiro, título este, que pertence ao Flamengo. O Flamengo está defendendo o campeonato conquistado em 2019. Beleza, Rafa? A gente está aqui aguardando o Flamengo e, é claro, também aguarda a sua chegada. Aqui, você que estará com a gente para a transmissão, neste domingo, pela 94FM, com equipe completa na Arena da Baixada. Beleza, irmão? Forte abraço para você e toda a galera que está acompanhando aí o canal. Valeu, meu amigo Mauro Santana. Grande abraço, já para sentir o clima de Curitiba. Me aguarda que, contra tudo e contra todos, eu estou chegando. Valeu! Saudações, Júlio Negras. Isso aqui é Flamengo.